Oi pessoal, tudo bem com vocês? Mais um dia aqui jogando Good Pizza, Great Pizza Vamos ver o que vai acontecer hoje, o que minha planta vai virar Não se esqueçam de escrever, deixar um like, comentário Comentar se tá gostando da série E eu pretendo trazer novos jogos aqui pro canal, não sei se vocês sabem Mas eu quero muito o apoio de vocês Pra essas novas tentativas que eu tô fazendo Sem mais delongas, vamos continuar aqui o nosso jogo, dia 8 Vê o que vai acontecer, vamos ver o jornalzinho da pizza Será a pizza comida perfeita? Confirma Os estudos confirmam que sim Não acho O crítico do nosso estudo visitou uma nova pizzaria Vocês lembram dele, gente? Falou que tava trabalho, eu falei que não interessava Olha, moço Vou descrever a pizza Irresistível, nota aromática de tempero Sabor levemente defumado, consistente mais intenso 5 de 5, estamos bem, gente Mas sim Nossa, licante Livre de glutomato monossódico Desde 2003 Isso é tudo por hoje Boa noite pra pizza Que delicante Ai, aqui eu vou dar água aqui pro negócio Quero calabresa seca Ai, gostaria dela bem passada Gente, virou uma berinjela Isso aqui, olha aqui, lá Peguei Gente, calabresa Olha só, agora tem um negócio novo Calabresa E bem crocante Acho que tem duas vezes aí Isso, gente Veio berinjela no negócio Eu nem sabia que berinjela surgia assim Vou pegar minhas conquistas aqui Conquista Conquista Prontinho Ai, ficou horrível Nossa Vamos Mais amor é pizza, cara Que amor Não consegui fazer isso aqui Oi, calabresa Eu entendi exatamente o que é Pessoal, hoje tá no dia da calabresa Né Duas vezes ele O que é que passa Cala, meu lindo Gente, olha Eu acho que eu não vou Arrumar o forno já nessa noite Talvez eu acho que dá pra aguentar mais uma Mais um dia, no caso Porque o forno ainda tá com quatro de vida, sabe São dez Eu acho que Não, acho que são dez Ele tá com quatro Dá pra aguentar, né Mas o dia nove Não vou gastar já, não Toma Você sabe se fosse sequestrado Nossa, mas de novo Carne e queijo Sem molho Sem frutos do mar Quero fazer as pequenas Corta em oito pedaços Tá bom Carne e queijo, né Sem molho ainda Quase pôs molho, gente Acho que carne e queijo Seria peperoni Calabresa Porque peperoni tá como uma carne Então vamos lá, né Vamos sequer Isso aqui Gente, mas essa pizza vai ficar seca Vai ficar muito seca Peçazinha chegou Cortamos Toma, moça Não esperava nada de bom Foi uma boa surpresa Ué, mãe Poxa Cogumelo e calabresa Vamos a uma festa O queijo foi um foi convidado Que era pequeno Só te cortei o pedaço Gente, o cara queria oito pedaços, né Desculpa, moço Cogumelo e calabresa Não quer queijo Gente, fiquei triste Eu esqueci que o cara queria oito pedaços Ai, meu Deus Pelo menos ele não falou coisa da unha Se ele tivesse falado que tava ruim Aí a gente lembrava Mas ele não falou nada Ou melhor, ele falou que tava bom, né Mas ele falou que não esperava nada melhor Agora eu me senti meio ruim Fechamos Eu acho esse forno tá muito lento Prontinho, moço Tá Eu não sou uma feiticeira de pizza Ah, de novo, eu vou dar Deveríamos ser amigos Eu acho assim Gente, como que eu vou chamar ele Vou chamar ele de Jorge O que vocês acham de Jorge? O Jorge é meu amigo Eu faço pizza pra ele de ingratas Fico devendo depois pra Pagar os aluguel Fico, mas eu faço de ingratas pro Jorge O Jorge é meu amigo, né Vou até cortar pra ele, coitado Tá aqui, Jorge Obrigada De nada, Jorge É minha amizade, hein Nossa, que susto Tá, melhoria Gente, eu não vou reparar Eu acho que não vale a pena ainda Não vou comprar melhoria Olha, a belingela que eu peguei lá É grátis Eu vou pegar, né Será que eu pego azeitona? Deixa eu ver uma coisa, peraí Ó, meu aluguel é 10 Calculando aqui Se eu pagar 50 da azeitona E mais 20 do forno Ainda sobra 10 pra pagar, né 80 Será que eu pego a azeitona? Eu vou pegar, né Gente Mas não Fala o que Eu sou louca Sou muito doida Vamos lá Jornalzinho da pizza Hoje é o festival da Calabresa Fale que o seu chefe está doente Segure o seu lugar na fila Pra o filho da Calabresa Muito folhido, não é? Em outras notícias Filósofos da pizza Têm debatido Por muito tempo Sobre a proporção mágica Ela existe, sim Pode ter recheios Nossa, pra dar look cadeados Não tão cadeada Como dar suas coisas em graça Então ligue pra nós Dar look cadeados Bom, é verdade Ei, Mané O festival da Calabresa é hoje Ele faz o dia do meu Meio mais fácil que morder água Eu já melhorei seus Meus suprimentos para aguentar E desociosa Calabrismo É sério? Não sabia Quero uma pizza com peperoni Gugumela Meu Deus Gente, esse cara quer tudo Ó, uma dele é só queijo, né Então essa aqui já tá pronta Agora ele quer peperoni Gugumela Azeitona E calabresa Peperoni Calma que aqui a mente não funciona Gugumelo Azeitona E calabresa Essa aqui é a pizza mistureba Eu chamo Olha essa pizza Que horrível Ele falou quantos pedaços? Não falou É assim, né Essa aqui é a pizza mistureba Pessoal Mistureba Prontinho Só mistureba Se tivesse três pedidos Pedido de três vezes Tá bom Por favor Uma meia peperoni E meia calabresa Primeira vez que eu faço Meia meia O pessoal não gosta Muito de meia meia Mas gosta de fazer a gente sofrer E ficar com toque Meia peperoni E calabresa Isso aqui foi fácil Ó, meu forno ainda aguenta Gente, ó Tá com três de vida Eu acho que gasta um de vida Por dia Ou não Eu só tô morrendo Mas eu acho que ainda dá pra aguentar Mas eu vou consertar ele hoje Por quê? Por assim Tá Não consegui ainda Missão aqui Gente, eu consegui, ó Esse é o valor pra pagar O Conserto do meu forno Que bom Eu só tenho Você pode pedir uma pizza? Claro que pode A gente não manda pizza aqui, né, gente Que a gente vive Pra quê? Pra pizza, né Eu não vou colocar muito a gente aí não Porque você só dá cinco contos Mas o que mata aqui É esse forno lento, né Forno é mais lento que eu Fazendo a pizza Não sei como que o pessoal Aguenta esperar Pra esse forno aqui Prontinho, moça Ai, obrigada Pode me ver uma pizza vegetariana, por favor? Sim Tá Deixa eu ver o que que eu saio aqui Vegetal não pode ter carne Então eu acho que ele vai querer esse Gente, eu já acho que eu devia ter perguntado, né Ele vai querer azeitona Ele vai querer esse aqui, ó Tá aqui a pizza dele Eu acho que isso é vegetariana Não sei Eu acho que foi De nada, moço E acabou A gente já fechou Nossa, mas Nem vendi nada Mas lucrei Reparações Gente, eu não sei Eu conserto o forno Eu acho que tá muito cedo pra consertar o forno Não, eu vou deixar pra amanhã Vamos lá, gente Jornalzinho da pizza A nova pizzaria está aberta há algumas semanas Nós temos uma avaliação local Vamos ver Após comer aquela pizzaria Minha felicidade aumentou 1% Nossa 4 e 5 Outra notícia Popularidade da pizza aumenta A gente está em teto Pois o medígono estereoso Construiu uma pego feita de caixa de pizza E aquelas belezinhas venidas Gente, que incrível Nossa, as cadeiras, claro Experimenta o conforto nos assentos Falou pela pizza Mamãe falou pra te dar isso Nossa, querido O que que foi isso? Nem vi Azeitona em tudo Sem molho Também quero escura Tá bom Ela quer fazer uma pizza de azeitona Pera, sem molho, né? Sem molho Eu juro que isso aqui já deixou me dar toque Olha lá, gente Ainda tá aguentando meu forno Se o forno aguenta Não tem problema Eu falei que ia aguentar Não vai dar problema não Amanhã eu vou consertar eles Eu falei que ia aguentar Já podia não Mas no dia 10 Tô continuando com o forno Ai meu Deus Dá pra melhorar Tá bom Pepeone é ótimo Mas calabresa é melhor O que? Fita de cabaleza Não corte Tá bom Fita de cabaleza Não corte O pessoal é muito sério aqui Mas eu tô começando a falar mal Da minha pizza Eu não tô gostando disso aqui Deixa eu ver uma coisa Ah tá Não precisa passar duas vezes Pera O da moça da azeitona Tinha que passar duas vezes? Eu acho que tinha Não fala bordo escura Nossa gente Agora fiquei triste Fiquei triste Que eu errei a pizza da moça Quando eu erro pizza De alguém Eu fico meio triste Nossa tal Curte Nossa Tô falando uma coisa Mas coisa muito pouca Oi Entrei no concurso de bafelone De novo Que? Dica Queijo molho Corte muito Pera aqui Quando essas aqui É só queijo Gente A moça não explicou Ué Aqui ó Queijo e molho Corta em 8 pedaços E a lo da moça Ela não tinha explicado Que ela queria De queijo É se ela falasse Não Quero uma pizza De queijo Uma coisa Mas as vezes falam Quero uma pizza Que tenha tudo forte Pra mim calabresa E pepermane é forte Eu não sei pra vocês Pra mim é uma coisa Muito forte Eu não vou ser Comer muito E ela tá brava Ela me confundeu Tudo É Culpa não é minha Aqui moça Nossa Ela ficou feliz E oi Vejo uma pizza De trufas Trufas Gorgumelos Tá De gorgumelos Eu acho Esse pessoal Não sabe de pizza Gente Chega aqui Quero uma pizza De trufa Eu vou lá vendo Trufa de chocolate Pra mim Trufa é aquelas Trufas de chocolate Gente Ai Já tô com 100 reais Acabando o dia Acabando as pizzas Forno lento Pra caramba Nossa Travou tudo aqui Gosto de pôr de cliente mesmo Aqui moça Delícia Cops Que isso Oi Pizza Vegetaria Em dobro Ai Não deu tempo Eita Quem é você E você Não mudou Seus cadeados Né O que Nós seremos Amigos Não Quem é ele Gente Lucrei Mas Ele invadiu Gente Eu não acredito Nisso Eu não contava Com esse dinheiro Pra gastar Mas eu vou ter que Gastar tanto aqui Quanto no reparo Do forno Não acredito Nesse Tchau